Aletops! Dia onze agora é meu aniversário, parabéns! Eu faço vinte e três anos e por metade da minha vida vocês me fazem companhia toda semana. Grande abraço. Obrigado, Alê, fico feliz mesmo. Se é metade da sua vida por pelo menos onze anos você acompanha o Manual do Mundo e a gente já tá gravando o vídeo faz catorze anos. Uma coisa muito doida que acontece é que todas as perguntas que as pessoas me fazem, muitas vezes a gente já gravou um vídeo inteiro sobre, já fez experiência e como o canal é muito antigo, as pessoas não assistiram, nem eu mesmo lembro de muitos vídeos que a gente gravou. Quer ver só? Qual é a conta de matemática que mais importa pra nossa vida e qual é a que menos importa? Que menos importa, sinceramente, não sei, porque toda conta de matemática, quando você vai ver, ela serve pra alguma coisa e você não sabia pra que ela servia. Mas a que mais importa, se o que pudesse dizer, além dessas contas de subtração, divisão, que são as básicas, é a regra de três. É uma conta em que você consegue fazer proporção. Inclusive, a gente já gravou um vídeo completo do Manual do Mundo explicando como fazer a regra de três, o link tá aí embaixo na descrição. Como é que funciona a air fryer? Como é que os alimentos fritam ou assam com a onda de calor? A air fryer faz o ar quente circular muito rápido lá dentro. Inclusive, a gente já gravou um vídeo desmontando uma air fryer, o link tá aí na descrição. Por que a casca de frutas cítricas, como limão, laranja, mimosa, mimosa é uma fruta cítrica? Enfim, quando apertamos a casca contra o fogo, a substância que sai dela gera uma combustão. Porque ali tem uma substância que se chama limoneno. Inclusive, a gente já gravou um vídeo mostrando que o limoneno consegue derreter isopor. O link tá aí na descrição do vídeo. Vi que você vem falando bastante sobre barco a vela. Com isso lá vai, como um barco a vela se movimenta. É muito legal isso, porque não é do jeito que a gente imagina, só assoprando a vela. A vela funciona como se fosse uma asa de avião. Inclusive, a gente já gravou um vídeo em dois mil e treze com uma velejadora lá na Bahia de Guanabara mostrando como é que um veleiro consegue pegar vento como se fosse uma asa de avião. O link tá aí na descrição. O que acontece se levar um balão cheio de ar e soltar no espaço sempre quis saber o que aconteceria. Ele explode porque uma hora a pressão de dentro acaba sendo muito maior que a pressão de fora. Inclusive, no Manual do Mundo, quando completou cinco milhões de inscritos, a gente lançou uma cápsula pra estratosfera e você consegue ver. Foi com uma câmera junto, você consegue ver o momento em que o balão explode e aí a câmera cai. Tá aí na descrição do vídeo. Se eu posso queimar uma folha com uma lupa que canaliza a luz solar, teria como fazer algo similar pra fritar o ovo em uma frigideira? Sim, dá pra você usar uma lupa pra fritar um ovo numa frigideira. Não uma lupa comum, mas uma lupa um pouco maior. Inclusive, no Manual do Mundo, a gente já fez um forno solar usando uma caixa de pizza, fez outro forno solar usando uma antena parabólica e fez outro forno solar que não era bem um forno solar, mas uma lupa gigante em que a gente fritou um ovo. O link disso tudo, lógico, tá na descrição do vídeo.